O governo constitucional da CIA precisa investir no Ministério da Agricultura e da Pesca. Não é melhor essa produção e arreglaram, liga para o produto de Mactimor. Acai Balu, a Comissão da Bucar Serviços do Livre e a Comissão do Serviço do Livre esta a semana. Hoje, a Comissão do governo veio a entrar emornos. Eu vejo a gente que o trabalho com a companhia. Eu vou ter uma máquina para os livros da rua, uma máquina para a coda, uma máquina para a vacua, e um ator, 2 milhões e outros. Como? Não. Não, vamos sair daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, o mesmo tempo é atrai-fali, porque o desembolamento da rua é um pouco de trabalho. Eles falaram e disseram que na Roma eles não estão indo embora. Por exemplo, ICAN, Fote ICAN, O RO, Máginas, Prodússia, Prodússia, Exporte. Depois de minas, Ministério Petróleo, Minerais, E a agricultura, O pesca, Não é o contragoberno, Não é o simples.